Aqui é o Darlene DV8 Mecânica e esse é o nosso plantão da oficina Galera, hoje eu vou ensinar pra vocês aí como troca o filtro de ar do motor Volkswagen, tá? Vídeo muito simples, muito curto, mas bem específico Aqui ó, hoje nós estamos aqui com o Fox O Fox do meu cunhado Alisson Fox muito bonito, muito zero Vou mostrar pra vocês aqui como o carro tá zero, ó Até... Até o plástico do painel ainda tem, hein? Olha pra você ver Tá bacana, vamos lá Ao interesse de hoje Aqui, a gente abriu no cofre do motor Tá aqui o filtro de ar do motor Esse filtro de ar do motor aqui, como a gente faz? A gente tira dois parafusos que estão aqui do lado Tira essa abraçadeira aqui Passa ela pra trás um pouquinho E puxa essa capa aqui do filtro de ar Porque aí ele tem duas travinhas aqui, ela vai soltar Na oficina eu costumo utilizar esse alicate aqui Que é conhecido como alicate bomba d'água Pra poder apertar essa abraçadeira aqui Bacana, mas tem uma ferramenta específica só pra isso Mas essa aqui é muito prática E dá pra utilizar muito bem Aí ó Tira a abraçadeira Bacana Puxa esse tubo aqui Puxa essa parte de trás Até soltar essa travinha aqui Bacana, aí ó Finalizou Muito rápido Muito fácil E aqui tá o filtro de ar Agora eu vou dar uma dica pra vocês, hein galera Todo mundo que tira esse filtro de ar Olha aqui a parte de cima e fala Se esse filtro tá bom, não tá tão ruim Mas aí a pessoa se engana Porque o elemento filtrante dele Onde que a gente vê se tá sujo ou não É na parte de baixo Que é por onde o ar entra Tá bacana? Aí ó É aqui que mora o perigo, hein galera Beleza? Então aí Aqui vai ser feita a substituição desse filtro de ar Que tá Vamos Vamos ver aqui Tá muito sujo, né? Olha pra vocês verem Então essa aqui foi a substituição do filtro de ar Do motor Volkswagen Esse filtro de ar aqui É conhecido como filtro de ar Trapezoidal Bacana? Então é isso aí galera Uma forma muito fácil de trocar Muito simples Um filtro muito simples E fica essa dica aí Um grande abraço a todos E até mais